Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar toda a nossa coleção de Egg Star. Se você é novo no canal, clique aqui embaixo e se inscreva. Agora vamos pegar o primeiro Egg Star. Olha aqui o Egg Star do Woody, da Disney Pixar. Vou montar para vocês. Aqui está o Woody. A Gigi quer montar também, né, Gigi? Sabe montar? Sabe. Prontinho, aqui está a Minnie. Vamos montar então o Mickey. Aí a gente vai transformar ele agora. Você vai ajudar? Dá uma unha, tá? Tá, tá bom. Ah, agora sim. Pronto, aí vira a mãozinha dele assim. Qual que a Gigi quer? Erice. A Gigi já estava conseguindo montar, ó. Assim. Isso, a mamãe segura, tá? Eu. O que mais? O que falta? Eu olhei. Isso, olha só. É o xerife do... Do Carros, né, Gigi? Do filme do Carros. Que adore, pessoal. Adore. Adore bebê, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 nadar. Outra, Dory? Mas essa é a Dory nos dias de hoje, né? A Dory já está adulta. Olha lá. Olha lá. Aqui também. Prontinho. Aqui está a Dory. Aqui tem a Dory bebezinha e a Dory adulta. Vem essa parte também, pessoal. Tcharam! Coloca ele aqui em cima da mêmona. Tem esse buraquinho aqui e é só encaixar. Vamos montar o Sully, então, pessoal. E aqui está o nosso Sully. Qual que é o próximo, Gigi? Destiny. Destiny. Destiny? Vamos ver? Aqui está a Destiny. Aqui é a Dory. O Dory. Muito linda. É da Universidade Monstros. Quem é ele? Não sabe o nome. Ah, o nome dele? Ah, ele é o Art. O Art? É, ele chama Art. Aqui está o Bailey. O amigo da Dory e da Destiny. Despedece-me e do Dory. Né? Amigo do Sully. Uhul! Uhul! Tcharam! Vamos ver quem que é. Está prontinho aqui, ó. Olha a rolinha aqui dele, né? E o buraco para pôr as moedinhas. Esse aqui é um dinossauro, pessoal. Olha só. Esse aqui é o T-Rex Bucky, do filme O Bom Dinossauro. É o T-Rex Bucky, do filme O Bom Dinossauro. Aqui está o nosso carro de corrida, o rei. O que é dele que abre? Ó, tem dinossauro. Ó, tem dinossauro aqui. Legal. É, está escrito Dinoco. Dinoco. É, o patrocínio dele é a Dinoco. Dinoco. Próximo é da Universidade Monstros. Esse é o esguicho, pessoal. Legal, né? A Gigi escolheu o McQueen. A Gigi escolheu o McQueen. Agora eu escolhi este Egg Star. E olha só quem é. É o Hank. Agora eu vou montar este aqui, pessoal. E este é o Relâmpago McQueen. Que novo? Azul. Patrocinado pela Dinoco. De novo. É, olha, a gente tem o McQueen vermelho e o McQueen azul. Muito legal. Este aqui é o ruivo. Depois é o mate. Vamos montar o mate. Como que você vai imaginar que isso aqui vai virar um carrinho? É incrível, né? Gigi, você sabe onde está a boca do mate? Aqui. Acertou. Aí, viu? Aí abre aqui também, ó. Os retrovisores. Bom dinossauro. É, é o Arlo. O Arlo. É, o bom dinossauro. E este é o mascote arte da rival Universidade Federal do México. Boa noite. Sous-titrage Société Radio-Canada É pescoçudo! Prontinho e o Mike está usando aparelhos no dente Jony, Jony e é papá? Não, esse aqui é o Jony, 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 Jony pertence à fraternidade Rouge Ômega Rouge que é o que significa essas iniciais aqui no suéter dele Vamos para o próximo Eggstar E esses são os monstros Terry e Terry Perry Esse aqui é o bonzinho e esse aqui é o mais bravinho, né? Aqui está o Pteranodon Esse aqui é um super herói muito famoso aqui no Japão Ultraman! Ultraman! A gente chama outro homem, né? É dinossauro também! Pronto! É o estegossauro! Este Eggstar, ele é todo dourado Essa parte aqui é a cauda dele E este é o King Ghidorah King Ghidorah Três cabeças pensam melhor que uma Agora só restam esses dois Eggstar Vamos montar este azul Triceratopo Triceratopo E agora o último Eggstar E este é o Randall E este é o Randall O adversário do Mike e do Sunny E deixe aí nos comentários Três Eggstars da minha coleção Que vocês mais gostaram de ver Gostaram do vídeo? Deixe o like E compartilhe com seus amigos E muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau, tchau! Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva!